Estava aí, gente. Vamos lá, vamos lá, o senhor irmão de um armadilho. Vai, vai. Vai, vai, vai. É o parque. Como o parque? É o parque? É o parque? Bó, irmão, que é bom, o golfe! Bó, bó! Este é o parque que pode levar! É o parque que vamos levar em todos os casimentos de Irwina. Quem é, Irwina? Irwinei? É a madonna negra! Os espadinhos que temos no Capão Moço. Desenho, é! Putstana, Madonna. Oi tem, pelo que eu tenho escuridio de comido, o que é um reloso! Cala como se senta no gue, não tem, adeus. Senna trocava em funerio! isenão que o seu pedo? Ei, não tem que o seu pedo! Isso é claro que passa em bombas. Ei, não tem que o seu pedo, ». É que não tem o seu pedo. Cala como se fala em casa e o seu pedo! Assobe como se fala! Sim! Mas o seu pedo! O que é isso? 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 O que é isso?